Quem quiser comprar laranja Sei que é a melhor do dia Quem chupa minha laranja vai ter saúde e muita alegria Chupa laranja que é doce Chupa laranja que é doce Quem quiser comprar laranja Vem até o meu balaio Gente que comprar me ajuda Por favor me acudam senão eu desmaio A minha laranja é doce Sei que é a melhor do dia Quem chupa minha laranja vai ter saúde e muita alegria Na parede Chupa laranja que é doce 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 Chupa laranja que é doce